O dia tá rindo, crime ensorarado, tô com o Léo Ruiz que vai ficar shapeado. Ihá! Chama! Chama! Rapaziada, hoje, mano, eu acabei de ver um anúncio revolucionário na internet e eu quero ver se esse produto funciona, rapaziada. Não é job, não é anúncio, não é nada. Se esse produto for uma bosta, eu vou falar. Seguinte, rapaziada, hoje, mano, eu entrei no Instagram, acordei e eu estou fazendo academia, tá ligado? Eu tô tentando montar um copo porque eu quero ficar com o corpinho bonitiano. Pelo menos um ano na minha vida, eu tenho que ficar com o corpinho bonitiano. Eu sou o Gordon, não tô entendendo? Eu estou esculpindo você. Aí, mano, o que tá acontecendo? Eu olhei um anúncio e eu vou mostrar esse anúncio pra vocês, vocês vão ver comigo e vocês vão querer esse produto revolucionário também. Ô. Sim! Espartano, sim! Espartano. É porque você não tá vendo os caras aqui. Não, mas pra esparto, frango. Mano, você, mano, cara, esse anúncio é perfeito. É o mais mentiroso que eu já vi. Então, você, mano, cara, esse anúncio é perfeito. Você está velho demais para continuar indo na academia? Está cansado de ficar horas e horas na academia? Eu tenho a solução para você? Mano, esse produto é minha cara, velho. Eu preciso desse produto. Você tem que ir naqueles caras que clica naquele tipo de anúncio. Aumente seu bricotinho com 20 centímetros. Ó. O ex-pro. Olha aí o tanquinho do Cristiano Ronaldo, 2 mil quilos de céus. Mentira. Três semanas. Olha aí, ele tá mexendo assim na barriga. Você tem que ter 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 que ter. Viu? Sabe o que ele falou? Quinze minutos, velho. Não, o exercício não alcança o que ele vai pegar. Ele vai deixar ele com o bração, fazendo exercício na barriga. Está vendo? É isso que eu quero. Não treinar, não suar e não fazer nada e ter um tanquinho sarado. Que cara de nudido que você está. Vai se nudir. Dois quilômetros de corrida ou dois quilômetros de natação. Mano, o bagulho... Papo, equivale a dois quilômetros de natação. Rapaz. O bagulho é muito... E sem esforço nenhum. Vejo o que o Cristiano Ronaldo tinha... Sem esforço nenhum. O que o Cristiano Ronaldo falou. O que o Cristiano Ronaldo falou? Ele vai ajudar a melhorar o meu corpo. Ele vai ajudar a melhorar o meu corpo. Ele vai ajudar a melhorar o meu corpo. Mano. Precisa mais ser chato. Sinta os gols, santo. Ai, eu quero. Em apenas três semanas. Ai, que delícia. Ai, devolve o dinheiro, então. Você sabe como garantir o seu F1? Ai, que delícia. Um real por dia. Ai, que delícia. É isso que eu quero. Eu vou pedir. Eu vou comprar agora. E, rapaziada, eu já comprei esse produto. Já chegou. E eu vou ir pra academia. E eu vou colocar esse produto em mim. E, velho, eu quero ver se eu vou... O tanquinho assim, ó. O tanquinho sarado, meu amigo. Vamos pegar o produto. Chegou o meu produto. Adeus, gorduras localizadas. Que eu vou... Vibrando aquelas gorduras. E eu vou ficar conchempado. Igual o Skyrim. Ai, que delícia. Você usou, é? Você usou o produto, né? Ai, meu Deus do céu. Olha aqui que acabou de chegar em casa. Olha aqui esse cara. Ele tá usando o produto. Ele tá pegando o popô da mulher. Ai, que delícia. Ai, meu Deus. Ai, o que o pai quer é ficar com o tanquinho esse ano. Ô, meu Deus do céu. Vai abençoando esse tanquinho. Você não pode comprar o tanquinho. Tá errado, tá errado. Ninguém instala em mim o tanquinho. Não instala em mim. Ai, meu Deus. Olha o que eu vou fazer com lacra. Esse aí parece um adesivo. Isso aí eu faço. Se quer que eu vá lá pra sua barriga, você fala. Ai, puta. Nossa, estranho. Molenga. Deixa eu ver. Não, só tira o quê? Olha aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Ai, vou colocar esse aqui. Vou ligar esse aqui. Vai tremer tudo. Ai, quebrei. Tem que pôr pilha. Pai, que pariu. O produto já não vem em pilha, meu amigo. E como que eu vou testar aqui? É desse tamanho? Ai, misericórdia. Ah, não vai fazer. Você não tá com cara de que vai deixar forte, não? Eu acho que ele usou o produto, mano. Usou bosta, ele é falso. É mesmo. É mesmo. Coloca aqui. Coloca aqui. Deixa eu ver. Aí. Tá apertando um, dois. Não tá entrando na minha cabeça. Mano, vai funcionar, mano. Imagina eu. Ai, eu tô sentindo o poder da força. Tá sentindo a energia. Tô sentindo. Ai, eu tô tendo com o tanquinho. Já de pensar. Ai, meu Deus. Vou colocar a pilha aqui, rapaziada. Mano, vamos partir comprar a pilha. Vou ir na academia agora. Vou mostrar um pouquinho do meu treino pra vocês. Vai ser bem rapidinho até porque eu não gosto de mostrar muito na academia. Mas se vocês quiserem que eu gravo mais, eu posso gravar. Mas, mano, eu quero mostrar muito esse produto pra vocês, mano. Tipo, é bizarro isso aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ele fala que em três semanas dá resultado. Se eu não der, devolve o dinheiro. Eu vou falar, mano, nem é público isso aqui. Porque se der errado, eu vou jogar fora, tá ligado? Porque eu não sei se é serviço aqui. De verdade mesmo, isso aqui não é capaz de colocar um tanquinho na pessoa. Eu acho que é mentira. Ah, eu também não boto muita cena hoje, de verdade. Mas o cara tava cheio, tava no sombro, viado. Viado, eu acho que nem com bombas fica daquele jeito. O cara pega um barco e coloca aqui, só se for crescer desse jeito. Coloca no braço. Será que crescer no carupim? Vê uns quatro, deixa aí, então. Vê uns quatro, deixa aí, então. Bom, meus amigos, já voltamos no treino. Vocês vão pegar a minha pipisão? E aqui tá a rapaziada que treina. Eu vou mostrar pra ouvir pra vocês o funcionário. Cadê o Bruno? 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 Vem cá, o senhor e o Fábio. Vem, vem aqui. Ó, três é grande, três é tal, quatro, um. Mano, vocês vão vir esse produto aqui, mano. Eu comprei pela internet, tá ligado? Na hora que eu vi assim, mano, eu já cheguei aqui. E olha o que eu lancei. Ah, vai ter que cheirar, velho. Deixa eu ver esse tanquinho. Isso aqui é um negócio que você coloca... Eu comprei até a pilha agora, ó. Passei no mercado. Cadê, caralho? Não liga o bagulho. Já entrou já um produto. Você tem o anúncio desse produto? Vamos mostrar pra vocês o que você acha que é próximo? Caramba, será que é real? Mano, ele tá achando que ele vai dar esse bagulho, vai ficar igual a ele ali, ó. Não, vai. Não, mas mostra aqui, ó. Você tem que ir pra mim. Não, tem que ser o Bruno. Cadê, cadê? Eu sou parecendo o Tony Ramos. Tá vendo? Lança a pilha aqui, eu vou mandar no Bruno fazer o teste agora. Mano, eu quero... Olha... Não, eu fico com esse vídeo de quatro horas. Não, eu quero... Segura isso. Tá bem, mano? Vou achar o vídeo. Não, perdeu. Olha lá, na viada, olha lá. Olha lá, ó. Ô, Renata, comprei um produto pra nós. Faz efeito, ó. Emagrecimento? Não, é pra academia sozinho. O Cristiano Ronaldo usa. Olha isso aqui, rapaziada. Você imagina o Cristiano Ronaldo na casa dele usando isso aqui, velho. Com certeza que ele usa. Encaixou, encaixou. Aí, ó, encaixou. Ligou? Tem que tirar os eletrodos. Ai, liga. Vai, Bruno. Ai, que medo, mano. Você vai sentir que... Ó, já tem o Six Pack aqui, velho. Você tá ficando shapeado, Bruno. Nossa, ré... Dá choque, velho. Dá choque, viado. É mesmo? Parece a máquina de parto do Gui, velho. Mentira. Máquina de parto. Mano, deixa eu pegar a gravação, que eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu ir lá. Aí é acrolável, mano. Máquina de choque. Não, liga o bagulho, velho. Tem que... Mas ligou? Tava dando choque? Aí. Parou, parece? Não é nada que tá dando choque. Ai, se liga, se liga, ó. Ai, ai. É bom? Nossa, Léo. Sério? Aham. Nossa. Ai, eu quero usar também? Eu comprei. Caralho. É bom? Tá definindo, velho. Tira essa porra, é mentira. É verdade, coloca no Léo. Não, vou pôr no Alan. Coloca aí, coloca aí. Não, tô... Vai, ô. Vai, vai. Já quebrou. Vai quebrar o bagulho, Léo. Meu produto, revolucionário, Bruno. Coloca no Léo, coloca no Léo. Vai quebrar a pilha, Bruno. Ei, cupim. Olha aqui. Tem uma capinha aqui, mano. Põe uma capinha na pilha. Caralho, é mesmo. Tem a capa que nós tá derrubando o bagulho sem... Se liga, ó. Não, tem que pôr alguém que tá depurado, velho. Tô parecendo o Tony Ramos, caralho. Tá, você também. Quem que tá acabando aqui? Coloca no Léo, vai, 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 vai. Ô, é o Brendo, Brendo, vai. Coloca aí, Bruno. Você é shapeado, velho. Não, vai doer pra caralho. Não, vai doer, pai. Você é shapeado. É, vai pra você. Meio de academia aqui. Mano, vem. Ô, mano, eu vou ficar forte. Eu tô na academia, eu comprei esse negócio, eu preciso ficar forte hoje. Não, mas desliga aí, vai dar shot em mim. Não, tá desligado, vai dar shot em mim também, caralho. Ai, meu Deus. Tá sentindo? Isso aí, velho. Tá sentindo? Coloca mais forte. Ó, aqui, ó. Pera aí, calma aí. Você vai sentir isso? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá sentindo? Ai, tô sentindo. Ai, meu Deus. Sente. Será que o programa 4 é mais forte? É o mais forte, é o 4. Não, não, eu tô sentindo. Qual é um... Sei lá? Um... Ah! 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 Tô ficando xaipado. Ai, vem xaipado. Ai, meu Deus. Vem xaipado. Vem xaipado. Vem xaipado no meu corpo. Vem xaipado. Dá choque mesmo essa porra, velho? Dá choque pra cá. Ai, pelo amor, um... Dá, velho. É verdade, mano. Vem xaipado, não tem como ficar com essa porra aqui, não. Você tá bem aí, vai explodir, viado. Ah, pega. Porra, sério. Vem xaipado. Renato, ele fica xaipado. Vem xaipado. Vem xaipado, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vem xaipando. Meu Deus do céu. Tá indo, tá indo. Ai, tá parando. Ai, continuou. Ai, meu Deus do céu. Pode xaipar, pode xaipar. Pode xaipar? Mano, peraí. Dá aqui, Léo. Vem xaipando o Renato. Dá aqui, dá aqui. Não, quebrou. Culpinho. Pelo menos desligou, velho. Tá dando faça. Mano, ai, ai, eu tô xaipado. Xaio, eu tô ficando com o tanque. Tá ligado? Eu tô sentindo dentro de mim. Vem xaipado. Vem xaipado. Pode encaixa. Mano, coloca na... Falei, filha da puta. Ná do céu, mano. Esse negócio aí... Tá magico. Olha, minha. Olha aí. Aqui é on e off. Desliga aqui. Todo mundo põe a... Não, mas tem que colocar isso aqui, ó. Xaipto. Mole a barriga. Aí, agora que eu vou crescer. Vou crescer a viga, minha. Nossa, crescer a viga. Vai descolar. Vai, vai, vai. Onde ele tá cobrendo, mano? Vem xaipado. Vai, vai, mano. Vai doer, mano. Aêêê. Vai doer, mano. Vai doer, viado. De novo. Ah, vou fazer meio tour pra ficar torno. Não, não. Vai, Adriano. Tá louco. Nossa, Adriano. Tá cheipado, hein? Ah, eu tô... Tá, eu tô... Coloca no mais fraquinho, isso. Ai, vagabundo. Vai, gruda. Vai quebrar o aparelho. Eu comprei, demorou um monte pra chegar. Eu vi a internet lá. Já perdeu aí, viado. Deve ter que estar cheipado no mesmo dia. Perdeu até a cola já. Vou botar no mais fraco, então, mano. Aqui, ó. Deu? Ligue aí. Deu? Não entendi nada. Pera aí. Não, pera aí. É que você desliga. Aí, liga aí. Não, liga aqui. E aperta aqui, ó. Aperta. Acho que eu tenho que apertar de novo aqui, velho. Moça, eu senti. Aí. Aêêê! Aêê! Aêê! O grado não funciona, rapaziada. Nossa, é muito ruim, ganha. Tá, raviado. Tá puxando tudo. Deixa eu ver. Cadê o programa aqui, que acho que o Paco é o mais forte. Aí, vai. Paco. Mano, agora eu sei o que eles usam. Tira! Ó, meu amor, até o celular. Ai, meu Deus, eu quero isso aqui. Ai, eu quero... Não, não, não. O quê? Quando você vai? Quando você vai com a... Renato, é hoje, mano, eu vou dormir nesse negócio, eu vou colocar na porta. Já faz. Já faz pra lá. Eu quero dar. O batizado do treinador aqui, ó. Ele que tem que atestar pra ver se funciona. Aí, ó. Aêê! Coloca aí. Coloca aí. Coloca aí. Aêêê! Aêêê! Não, tá desligado. Pelu. É, mano, o Tony Ramos aí tá foda, hein? Os pelos não deixa passar, não. Não vai grudar, velho. Virou seu eléptico. Hein? Gente, é ti. Vai. Isso é aquele negócio que você compõe na internet? Tira pelo. É aquele negócio que foi enganado? Que, que engana. É, olha. O bagulho não tá ficando shapeado, tá ficando shapeado, vai colocando. Não é, não é choque. É o quê? É um, sei lá, que tá puxando o meu abdome, velho. E eu? Aí, eu comprei o... Aí, ó, não precisa nem fazer academia mais. Pô, vai dar câmera essa porra aqui. Você é louco, mano. Deixa eu desligar. Mano, eu vou dormir com esse negócio. Fraki, não aguento um choque? Dói, viado. Deixa a cola voltar pra você arrumar seu bagulho aqui, senão, caralho, vai chegar, não vai nem usar, coitado. É, eu preciso usar, eu preciso ficar forte esse ano lá, hein, velho. É super bonder, só tem... É super bonder. Sai cola no meu, Léo? Fico indignado, velho. Sai cola no meu, Léo? O cara, porra, tem... Cala, cala, cala no Renan. Não tem tudo, ele vai na internet procurar um bagulho pra fazer abdominal e... É, claro, sozinho. Tem tudo, tem tudo, mas não tem força de vontade. Pra ficar assim, é difícil. Olha aqui, olha o anúncio. Você quer ficar shapeado sem fazer os esforços? Sim. Aí eu falei, aham. Falou, rapaziada. Falou, aloha. Ele é o cara da propaganda? É. Olha. Sim. Sim. É um espartano. Não aguento, velho. Não, nem o resultado. Se você achar que o excesso de cultura, porra, eu já não tenho mais solução. É que você já está velho demais pra alcançar esse nível de definição. Você precisa. Você precisa. Conheça um poderoso edifinador muscular que a baixa do Brasil. Esse é o edifinador muscular que a baixa do Brasil. Esse é o edifinador. Esse é o edifinador muscular que a baixa do Brasil. E nem é propaganda, se for mentindo. Pode pôr? Pode, pode, pode. Vai colocando, vai ficando shapeado nessa barriga gordo roda. Não é possível, velho. Mano, ele é... Ó, coloca aqui. Coloca aí na barriga. Mas é bem fraquinho. Mas gruda. Gruta, gruta, gruta. Eu não vou apertar. Eu quero que gruda. Não. Aperta aí o botão. Eu acho que é esse. Eu acho que é esse. Apertei. Apertei, apertei. Ele não está com medo. Tá fazendo? Não, ainda não. Vai, vai, vai. Ele está com medo. Eu estou. Quero ser uma linguiçinha. Aperta! Não fez nada ainda. Aperta o outro agora. Tá fazendo? Não. E agora? Eu não estou nenhum. Eu não estou nenhum. Eu não estou nenhum. Chegou. 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 Chegou o aparelho do eletrodo. O que aconteceu? O que você sente? Ah, não. Foi que... Bom, rapaziada. Eu tenho agora esse produto. Vamos ver se vai funcionar, mano. Fiz um segundo e mudou? Fiz um segundo também? Fiz um segundo também? O Cristiano Ronaldo aceitou a pub. Ah, mas ele ganhou. Ganhou milhões para fazer isso. Mano, eu vou tentar fazer isso aqui de noite. Eu vou mostrar os resultados aqui durante um dia. Ah, esse vídeo já acabou. Oi! Olha aqui. Ai, mano. Como que desliga essa p... Pagaça? Para! Cera pilha. Deixa eu colocar esse negócio aqui. Bom, rapaziada. Vamos fazer o seguinte. Estou fazendo uma academiazinha. Vocês viu? Eu vou colocar esse negócio na minha barriga. Vou ficar andando com a blusa aqui. Tomara que eu fique um forte. Vai abençoando a barriga de tanquinho. Meu Deus. Vai colocando shape em mim. Deixando eu muito forte. Porque eu quero esse ano ficar com uma barriga... Viu? É, para ir nos baile. É, sim. Bom, rapaziada. Agora é o seguinte, mano. Agora que eu já estou com a... Mano, agora eu coloquei o aparelho real. Mano. Está aqui na minha barriga. E olha de verdade o tanto que mexe a barriga, mano. Ó. Ó, pulando. Eu sou gordinho mesmo. Eu estou fazendo isso para ficar forte. Vocês não estão vendo o jogo forte. Mas, mano, olha isso aqui. Breno. Tem uma cara mesmo. Olha a minha barriga, mano. Eu estou vendo. Eu falei para você, viado. É muito forte. Olha quando faz isso aqui, ó. Quer ver? Não, não, não. Aqui que dói, ó. Olha no máximo. Não, está no máximo. Primo, olha isso aqui, mano. Eu comprei. Eu vou ficar cheio de pato sozinho. Mas está no forte? Tá, mano. Olha a minha barriga mexendo sozinha, ó. Rapaziada, vê se vocês conseguem ver. O lume briga. Ó. Tremendo. Está tremendo. Tá, mano. Olha. E está forçando sozinho, mano. Vou levar. Você está louco, rapaziada. Mano, deixa eu te perguntar um negócio. Você vai ficar quanto tempo isso aqui agora? Não sei. Eu acho que 15 minutinhos, mano. Só 15 minutos. Ó. Tucu, tucu, tucu. Ó. Fica bem, não. Mexendo, ó. Mexendo, ó. Mano, eu acho que isso aqui funciona, tá ligado? Vamos ver. O Cristiano Ronaldo usa isso aí, mano. Claro que usa. Eu vi o anúncio dele. Mano. Você é mancada, rapaziada. Eu vou... Mano, eu estou doendo pra caramba, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que eu fique cheipado. Se você gostou desse vídeo, mano, deixe muito o seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou. Valeu. Fa... E fui... Ai, vem cheipando minha barriguinha. Ai, vem cheipando e vem deixando, meu, muito gostoso. Ai, meu Deus. Eu não quero fazer academia. Eu não quero fazer abdominal, mas eu quero. Eu quero uma barriga sanguinho. E o que eu quero comer é uma lasanha. Ai, viado. Ai, que delícia. Tchau, 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 tchau.